Vamos fazer um passeio dentro de Itapes com paisagens que você jamais vai esquecer? Na nossa cidade está uma das maiores áreas preservadas no Gutiá. Então acesse o site www.lagoatv.com.br Garanta sua vaga para essa experiência incrível! Os ministros do Supremo Tribunal Federal querem se dar um aumento salarial de 16,4%. Se o reajuste for aprovado, o salário passaria de R$ 33.700 para R$ 39.300. Só a diferença de R$ 5.600 é mais do que o dobro do salário bruto da professora Vanda Terra, que está indignada e se sente humilhada. Como que uma professora que dá aula há 20 anos, que ganha R$ 2.200, se sente quando vê esse aumento? Gente, é abusivo, é uma terrível injustiça com a classe trabalhadora quando a gente vê um judiciário fazendo isso. Quer dizer, eles não deviam nem ter o direito de dar o próprio aumento deles, mas eles se dão aumento, negam o nosso aumento, é terrível. Os ministros do STF afirmam que não recebem aumento salarial há nove anos. Para a pesquisadora Luciana Zafalon, que fez doutorado sobre o corporativismo do judiciário, essa desculpa é ruim, principalmente no momento atual. O lucro líquido dos cinco maiores bancos do país, Caixa Econômica Federal, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú Unibanco e Santander, no primeiro trimestre deste ano, atingiu a marca de R$ 20,3 bilhões, 18,7% a mais do que no mesmo período do ano passado. Ainda assim, trabalhadores encontram resistência para manter direitos e garantias. Nos últimos anos, a gente sempre colocou a nossa proposta de aumento real acima da inflação. Os bancos estão oferecendo só a inflação e eles querem fazer um acordo de quatro anos e por tudo isso que nós já conversamos, a gente já vê que é impossível fazer isso porque se esses números, se não houver garantia de emprego, em cinco anos pode acabar o setor, porque a cada ano eles vêm diminuindo os postos de trabalho e substituindo isso, podem substituir por mão de obra terceirizada, quarteirizada, até em alguns casos. As dificuldades nas rodadas de negociação entre sindicatos de trabalhadores e patrões são efeitos da reforma trabalhista, em vigor desde novembro de 2017. O ato ecumênico foi às oito da manhã na porta do prédio onde reside o ministro Edson Fachin, relator de ações que tramitam no STF pela libertação do ex-presidente Lula, baseados na presunção de inocência, quando o réu tem direito a responder em liberdade até que se esgotem os recursos em todas as instâncias. Ao lado dos sete grevistas de fome, parlamentares e movimentos sociais, criticaram a prisão arbitrária e sem respaldo legal do ex-presidente e cobraram a volta da justiça ao país. Parece que se esconde mesmo, já saíram três, quatro carros negros, onde possivelmente um deles estava fatia e podia estar outro ministro. Não sei por que que eles se escondem tanto lá, eles deveriam ter vergonha quando o prédio bonito que eles moram e cobram auxílio moradia. Que o povo possa escolher no dia sete de outubro em quem votar. Será que, será que esses cidadãos, senhores, senhoras, dentro de um pano preto não tem corações, não tem mentes que pensem que o ser humano precisa viver assim como eles também? Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com Música